Se saísse, né? Se saísse. Ô, Renato, a cidade de Mariana, há 10 dias... Alô, Mariana! Nossa querida Mariana. Mariana que sofreu tanto com desastres naturais, vinha sofrendo por conta de um crime em praça pública, filmado há 10 dias, no meio da festa Gomes Freire, que é a festa principal lá de Mariana. É, a pracinha mais simpática. Ela é linda, essa praça. Muito querida, né? Mariana é muito legal. E, Renato? Um jovem de 25 anos foi atingido por uma garrafada no pescoço. A briga começou porque a vítima teria se relacionado com a ex-namorada do autor. O assassino de 32 anos foi preso, estava escondido na casa de uma ex-namorada. Outra ex. Outra ex. E, segundo testemunhas, ameaçava a família também. Olha que imagem, que história e que tristeza, Renato. Nossa, cheio de sangue já. Meu Deus, jogou... Jogou a garrafa. Ai, meu Deus, no pescoço, no pescoço. Ele está indo sozinho. Tiago, que imagem forte, né? Você viu o que ele sente ali? Na hora, né? E cortou a veia, né? Então, ele, na hora, a camisa branca já vai ficando vermelha. Eles estão ali trocando soco, né, Renato? Trocando soco, trocando soco. Ele deve ter pegado aquele gargalo, né? O famoso gargalo. Exatamente. Quebra assim. Põe de novo a imagem, pra vocês verem que estão trocando soco. A garrafa mais tradicional de Mariana, né, Tiago? Olha lá, começa a briga. Volta, volta isso. Começou a briga lá. Ah, ele pegou no chão a garrafa, Renato. Agora deu pra ver. Volta de novo a imagem. Olha lá, ele cata a garrafa no chão e, ó. Ó. No pescoço do garoto. Ele pegou a garrafa no chão na hora. Meu Deus do céu. E acertou o pescoço. E aí, ele sai andando ali. Dá pra ver como é que ele já vai enfraquecendo, né? Já vai enfraquecendo. E aí, infelizmente, ele morreu na hora, Tiago. Mas, poucos segundos depois dessa cena aí, ele já perdeu a vida. Só que sabe o que aconteceu, né? O que aconteceu, Renato? A polícia civil... Cadê o giroflex? A polícia civil fez a casa da ele. A gente botou a Wesley. E agora o regional de Ouro Preto chegou chegando lá. Deu o canal. E a população, Tiago, ficou na broca. A população não tá aguentando mais. Vamos ver essa imagem. Esse assassino preso. A polícia dando uma rápida resposta pro povo de Mariana e região. Só pra vocês verem quem que tá saindo aí. A indignação do pessoal todo aqui de Mariana. Quantidade de família. Aí, ó. Assassino. Seu assassino. Vai virar mulher na c... Seu pau... É, meu filho. Vai virar Beyoncé branca. Parabéns pela polícia aí, ó. Pelo belo trabalho da polícia civil aí de Mariana. Seu vagabundo. Seu vagabundo, seu ordinário. Você vai pagar. Você vai pagar, rapaz. Você vai ver. Olha a quantidade de família. As emoções aqui. Seu babaca. Seu merda. Seu lixo do c... Parabéns pelo trabalho da polícia civil aí, ó. Parabéns, polícia. Parabéns, polícia. É isso aí, seu babaca. É isso aí, seu babaca. Ai, parabéns, polícia. A casa caiu. Tiago, o povo ficou na broca, hein, filho? Que morte estúpida, né, Renato? Você viu? Até de Beyoncé branca, eles chamaram o camarada. O rapaz de quê que é Beyoncé branca, Renato? Não sei, aí tem que perguntar pra quem chegou, né? Eu acho que ele vai dar um show lá na cadeia, né? Pode ser isso. Ah, é a cantora Beyoncé? É. Ah, eu achei que era alguma gíria, alguma coisa. Não, é a cantora Beyoncé. Foi o xingamento que o cara arrumou ali, que eles foram criando tanto palavrão ali, ó. Eu sou... Eu tô ficando velho, eu não entendo essas gírias mais. A Beyoncé é a cantora. Renato, que tristeza. Que tristeza. Um rapaz de 25 anos, uma briga ali na praça, tá, discussão boba. Não, 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 e por causa de mulher, gente, aquela história que eu já falei aqui mil vezes, acabou, aceita, não dói menos, né? Cada um pro seu lado, vida que segue. E ele foi esconder na casa de uma outra ex, e de acordo aí com as informações, ameaçando a família dessa outra ex, ficou lá folgadão, escondido. Olha ali, olha que briga, olha que violência explícita. Ele pega a garrafa na hora no chão, Renato, na hora. É, na hora, e na hora já pegou na veia mesmo, né? Foi fatal. E aí, a casa caída, e a população feliz da vida, na bronca com ele, mas feliz de ver a casa cair. E parabéns à polícia, que fez a casa cair lá em Mariana, Ouro Preto e toda a região. Doutor Wagner, um abraço pra todo mundo aí em Mariana. Wesley, a turma toda lá.